Voltei aqui no hotel pra pegar as luvas e o gol, porque realmente tá muito frio E eu vou aproveitar e vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho do hotel onde eu tô hospedado É um hotel bem antigo, eu tô falando baixo porque é tudo muito silencioso por aqui Às vezes a gente escuta só o barulho do elevador, mas eu vou descer pelas escadas E aí quando eu voltar, eu volto pelo elevador pra mostrar pra vocês Que é um elevador também bem antigo, mas olha aqui, que coisa linda Aqui é o elevador, mas aí a gente vai, eu vou voltar nele, eu vou andar nele só na volta, tá bom? E aqui ó, olha que lindo E as luzes são de sensor, são de sensor, então você vai chegando e elas vão acendendo É como eu disse pra vocês, é a modernidade, juntamente com a preservação do que é antigo Quando eu cheguei aqui a primeira vez, eu realmente fiquei um pouco assustado Porque você não tá acostumado com um hotel assim, né? Dessa forma tão antiga Mas aí depois, quando você vê Tudo muito bonito, tudo muito silencioso Aí você Se acostuma E na verdade acho até melhor do que os hotéis convencionais Esse hotel Fica bem no centro mesmo De Budapeste E é lindo Lindo, o serviço é ótimo E eu realmente não tenho nada que reclamar Muito pelo contrário E aí ó Aí o portão bem antigo Aí pra abrir o portão Você Toca essa Campainhazinha pra abrir o portão Ó E aí pra quando você volta Tem um sensorzinho aqui Azul E aí você Coloca aqui nesse E tem essa luzinha verde E o portão alto novamente Como sempre Eu deixei cair a luva de novo É, matou até bicho bem também E aqui é a porta principal Que dá pra saída Pra rua Né Ó E aí também que é uma porta bem antiga Eles preservam tudo do jeito que era Eles só modernizam Pra facilitar a vida da gente Mas eles preservam tudo do jeito que era E aí pra abrir esse portão Você também toca aqui E puxa Ai E é pesadíssima essa porta Tem que dar com essa minha chapa Pra não perder Tem que eu perco tudo Ó Esse aqui é o hotel Que eu tô hospedado Budapeste Museum Central Que é nessa rua aqui E bem em frente A rua Tem o Museu de Budapeste Que aí certamente eu devo ir por lá Amanhã Mas tá aqui ó Tem o ônibus Tem o bonde Tem metrô ali na frente Quer dizer O meio de transporte é que não falta Aqui nessa cidade E muito calo né Como eu disse pra vocês E as ciclovias Então Tem de tudo um pouco Pois é Realmente o frio Aumentou E aí eu tive que De volta a porta Eu vou colocar o gorro E as luvas E ó Onde é que tá a outra luva Claro que tá no chão É Vou Desligar aqui Pra poder colocar a outra luva Antes que eu aperca novamente Beijo Brasil O que eu encontrei aqui Nas minhas andanças Aqui pela vizinhança O mercado Meio pertinho do hotel Onde eu tô hospedado Aqueles mercados Onde tem de tudo Tem fruta Tem a parte de frios Comidas em geral Tudo enfeitadinho Pro natal já Tem Souvenir Aqui é bom Porque é climatizado Não tá tão frio Porque eles climatizam Aqui dentro E aqui você encontra De tudo Aqui são souvenirs Os idosos Como eu falei Andando Fazendo compras Sozinhos Isso eu acho legal Aqui nesse mercado Você pode comprar De tudo E certamente Os preços São Bem em conta Tudo muito tranquilo Tudo muito limpo Muito, muito, muito limpo Piso muito limpo Na verdade Seu mercado Você não sente Mal cheiro Nem nada Tudo muito limpo Tudo muito organizado Todo mundo fazendo As suas compras Assim que eu cheguei Tinha um Tinha um local Pra atender os turistas Ó Aí eles dão um mapa Aqui de Budapeste Gratuito Pra você Andar aqui Pela cidade E essa é mais Uma coisa legal Que eu Achei Pra poder mostrar Pra vocês O interessante É que o layout Dele É o layout Daqueles mercados Mesmo Daqueles que tem São Paulo Até o mercado Central Que tem Fortaleza O layout É o mesmo Né Alto Arejado Muito iluminado Amplo Pra as pessoas Poderem andar Tranquilamente Pra poder fazer Suas compras Tudo sinalizado Tudo que você vai Comprar tem o preço Pra você não ter Que estar perguntando Isso é uma coisa Assim bem típica Da Europa Eles sinalizam Tudo pra você Perguntar o mínimo Possível Apesar de que Aqui na Hungria Apesar de que Aqui em Budapeste Eles são bem Receptivos nessa coisa De responder As suas dúvidas Mas O ideal É que você Realmente Veja Antes Antes De você Perguntar Você Você veja Se realmente O que é Que você Quer comprar Ó Produtos Tabela de preço E é isso Vou continuar Andando Ver se eu consigo Ver se eu consigo Encontrar Mais alguma coisa Legal Pra poder mostrar Pra vocês Tá bom Vem Brasil Pessoal Na parte de cima Do mercado Que tem aquela Parte de baixo Que eu mostrei Pra vocês Tem a parte De frutas Verduras Comidas Em geral Aqui na parte De cima Tem a parte De souvenirs Então se você Tiver aqui em Budapeste E estiver aqui No centro E puder vir Aqui nesse mercado Aqui tem Todo tipo De souvenir Todo tipo De souvenir Que você possa imaginar Eles vendem aqui E estar aqui Essa parte De Budapeste Em todo lugar Do mundo Eles conseguem fazer Neve mesmo Não nevando naturalmente Então tem essa pista Aqui de patinação No gelo Que aí você vê Todo mundo Muito jovem Muita criança E muito jovem Muitos adolescentes Patinando aqui Por esse lado aqui É como se Aqui é um shopping Né Um shopping mais De obra de arte Galeria de arte Então não é aquele shopping Comum como a gente conhece De roupa De De comida De sala De Prato de alimentação Não É um shopping mais Funcionado como Galeria de arte Eu não filmei lá dentro Porque geralmente Shopping Eles são mais Receudos com essa coisa Restitos com essa coisa De filmagem Então Estou filmando aqui Só por fora Ali vem um grupo De turistas Certamente Aqui o tempo Ainda está bem Fechado Mas não teve chuva Só ontem Quando eu cheguei No hotel Começou a chover Graças a Deus Não choveu Enquanto eu estava fora E aqui A neve Nem que seja artificial Mas está aqui Um pouquinho da neve Para quem gosta De Andar E ir no gelo Que não é o meu caso Eu queria ver neve Mas não para patinar No gelo Porque eu não tenho Nem habilidade para isso Mas fica aí o registro O pessoal aí Já mostrando Suas habilidades No patinho do gelo As crianças Parece que Já nascem Em cima de patinho Porque a habilidade Que elas têm É incrível Os adolescentes Têm um pouco Mais de dificuldade Mas as crianças Parece que Já nascem Em cima disso Por aqui Eu acho que Andar de patins Para eles É como andar De bicicleta Para a gente Todo mundo Todo mundo Meio que sabe Isso Aqui é um grupo De turistas Você vê assim Um grupo de gente Muito grande Especialmente É turista Com sacola Fazendo compras E aí Uma visão geral Nesse local aqui E mais uma vez As sirenes Como eu falei Para vocês É impossível Você Estar por aqui E não Ouvir sirenes Mas de qualquer forma Fica O registro aí Beijo Brasil Como eu falei Para vocês Eu vou filmar Aqui A minha entrada No elevador Para vocês Verem como O elevador Daqui É bem Antigo Também Bem pequeno Acho que Cabe no máximo Três pessoas Aqui Ah não Tem que fechar A porta Primeiro Aqui Please close the door To start the elevator E aqui Um dois E lá vamos nós Ele é bem antigão Mesmo Esse elevador Bem antigão Bem pequeno Pronto Chegamos Beijo Brasil Boa noite